Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, senhor presidente, e vou, durante as votações, tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi ontem anunciada aqui, como tentativa de impor o entendimento de que veto vencido não tranca a pauta. Aliás, sugiro a todos os parlamentares, com assento nesta Casa, que leiam atentamente a decisão do Supremo Tribunal Federal e a manifestação dos senhores ministros daquela Casa de Justiça. Talvez represente uma das críticas mais profundas aos escândalos que acontecem no poder legislativo, no Congresso Nacional, pela inobservância da Constituição e do Regimento Interno. Aqui está um atestado de que quem achincalha o poder legislativo são os seus próprios membros. Basta ler com atenção. É importante que leiam, porque talvez a leitura vai nos fazer compreender o equívoco da inobservância que acarreta a judicialização. Os ministros, um pelo menos, chegam a dizer que não há a judicialização da política porque nós não agimos de ofício. Nós somos provocados, principalmente pelos próprios parlamentares e pelos partidos políticos. Se eles não têm competência de superar as divergências e caminhar para o cumprimento das normas, nós é que ficamos com o dever de fazê-lo. Quero dizer com total paciência, senhor presidente, não nesse momento. Terminada essa fase mais conturbada, convém que possamos nos debruçar sobre isso para que a nossa relação seja uma relação respeitosa. Não é o respeito às minorias. Não é isto. É o respeito à Constituição e ao Regimento. Qualquer maneira, ao longo do dia, a cada matéria discutida, vou abordar um aspecto. Mas, senhor presidente, deputado Luiz Martins espera e tenta com esta matéria dar uma contribuição para que haja transparência. É uma homenagem ao cidadão. Está aqui. obrigatoriedade do Detran, como disse o deputado Luiz Paulo, é autorizativo. É uma contribuição para que o Poder Executivo esteja em sintonia com aquilo que é o interesse da sociedade. Só isto. disponibilizar as informações. Ora, qual a razão do Detran não disponibilizar informações em relação a algo que alcança às vezes a vida das pessoas? É um dever. Aliás, o Departamento de Trânsito do Estado do Estado do Rio de Janeiro, não sei autorizado por quem, e eu vou dar um exemplo, insiste em descumprir as leis. Obviamente, vou citar uma de minha autoria, que a emenda diz o seguinte, ou o artigo primeiro, não pode o Departamento de Trânsito suspender ou caçar o direito de dirigir com base na soma de pontos perdidos por inflação cometida em data que antecede a renovação do direito de dirigir. cidadão vai no Detran, venceu a validade do seu direito de dirigir. E o Detran renova. Um mês depois, dois meses depois, e isto aconteceu comigo. Recebo a comunicação que o meu direito de dirigir estava suspenso por soma de pontos cinco anos anteriores à data de renovação. Que o Detran esteja com as informações atualizadas. O cidadão chega para renovar a carteira, diz, você não pode renovar, que se você está com tantos pontos perdidos. tem que voltar para a escolinha. Vai ficar um mês suspenso. Mas o cidadão renova e, de repente, tem que voltar para cumprir a suspensão ou, às vezes, a caçação da carteira. De qualquer maneira, senhor presidente. Deputado Luiz Martins traz essa contribuição. É preciso. E aí, senhor presidente, como nós vamos preservar o significado do poder legislativo no concernente à elaboração das leis, se as leis não são cumpridas? A lei não ser cumprida pelo cidadão comum é compreensível. Mas a lei não ser cumprida pelo poder executivo, através de qualquer dos seus órgãos, é um desafio. É um confronto. É o poder executivo desrespeitando o poder legislativo. Aliás, com esse exemplo, o poder executivo também faz ou libera qualquer cidadão ao não cumprimento das normas. De qualquer maneira, deputado Luiz Martins, pessoal, venho aqui representando o meu partido para pedir o voto sim ao projeto, de modo a que esse veto possa ser derrubado. Já que o governador está na situação periclitante em que se encontra, é preciso que esta casa colabore para a superação, pelo menos das pequenas divergências, e que o cidadão possa ter disponibilizados na página do DETRAN informações sobre exame de álcoolimetria, etilometro, olha que até difícil, e aí estou concluído, etilotestes ou bafômetro. Deputado Luiz Martins, que também, ao apresentar qualquer outra iniciativa, traga também um dicionário. Voto sim pela derrubada do governo.